Fala galera do meu canal aqui no YouTube, como você sabe gente, eu tô namorando dessa aqui, a minha namorada ainda não revelou o rosto dela E outra, ela não tá ouvindo nada que a gente tá falando com esse vídeo, tá vendo? Porque esse fone aqui ele abafa tudo, então ela não tá ouvindo nada No vídeo de hoje nós vamos pintar o cabelo dela de rosa, e ela nem imagina, olha a carinha dela lá Ela não tá nem imaginando o que a gente tá falando gente, mas a gente vai pintar o cabelo dela de rosa, por quê? Eu faço parte do grupo dos rosa, meu cabelo aqui com rosa Então no vídeo de hoje ela tem que ter o cabelo rosa, entendeu gente? Por quê né? Tem que ter o cabelo rosa Então vamos iniciar o vídeo aí, porque eu tô muito ansiosa por ter o cabelo dela de rosa, porque eu sei que ela vai acabar com a minha vida É, tipo assim, você começou de fone, mas é porque é um novo estilo agora que eu quero começar meus vídeos, entendeu né? Porque eu não queria falar alguma coisa pra você não ouvir o que eu tô falando não, entendeu? Aham, entendi Então agora você pode ficar aí descansando aí, no sofá, porque eu vou preparar uns presentes lá pra você, mas pode ficar de boa, tá bom? Tá bom Então pode ficar aí suave, pode ficar de boa, não vou fazer nada de... nada de cor, de pintar nada não, tá bom? Tá Pode ficar aí Mãe, mãe, mãe Ih, tá mexendo Ô mãe, eu não vi que tava um negócio de café ali O meu filho sabia que você ia me desagradar de rosa? Ô mãe, deixa eu te falar, eu preciso de uma tinta de cabelo Onde que eu vou arrumar uma tinta de cabelo aqui, Robson? Pelo amor, o que você quer fazer com a tinta de cabelo? Segredo Eu não posso falar, eu não posso falar o que eu não vou aprontar Só que eu preciso que você me arrumar uma tinta de cabelo, mãe Uma tinta de cabelo Se você conseguir arrumar essa tinta de cabelo Você vai me dar o quê? Eu lavo as vasilhas de hoje Eu preciso dessa tinta agora Eu preciso da tinta rápido Deixa eu te falar Minha bolsa aqui Eu carrego muita coisa nessa bolsa Mas não é possível que eu vou ter uma tinta de cabelo Mas você pode procurar não Você pode procurar você Eu procurar? Meu Deus do céu, mãe Então vamos ver o que tem aqui dentro Então vamos ver o que tem aqui dentro Gente, ela só tem tudo nessa bolsa Carteirinha aqui Outra carteira Mas gente, o que tem aqui dentro? O que é isso aqui? Gente, não tem nada aqui não Tem batonzinho aqui da Fini Ó Tá fedendo Por que tem uma colher Com um negócio de iogurte Dentro da bolsa da minha mãe? Enfim, né gente Vamos continuar aqui Vou procurar as coisas Era tudo o que eu precisava Gente, a tinta já tá aqui Entendeu? Aí agora Ela tá ali na sala Escondidinha Olha ali Ela tá Ela não é Ela tá vendo tudo aqui Só uma televisão Tá toda preta Que 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 Não entendi nada Então agora eu preciso fazer Ter uma forma dela Tipo assim Dormir Alguma coisa assim, gente Pra gente conseguir pintar O cabelo dela Como que a gente pode fazer isso? Onde? Suquinho de maracujá Boidei Pera aí Eu tive até uma ideia melhor ainda Por que? Ela vai tomar esse suco, né? E aí pra ela tomar o suco Ela toma o suco por onde? Por onde que a gente bebe o suco? Pela mão É claro que é pela boca, né minha filha? Então pronto Então se ela foi pela boca Ela vai ter que tirar a máscara dela Vai tomar o suco E aí a gente vai conseguir Ver o rosto dela também Não, ela toma o suco pela máscara Através da máscara, entendeu? Vem, você é muito burro É, eu falei que eu ia trazer Um suco pra você, né? Preparei um suco Pra você delicioso Pode beber Ai, obrigada E você tem que tirar a máscara Pra beber, né? Porque não tem Não, mas eu vim preparada Você trouxe canudo Ah, mas ela trouxe canudo, Rog Não, tudo bem Pode beber, então É, é Eu falei pra você Eu falei pra você Que ela ia beber Através da máscara Eu não te falei ainda Você me chamou de burro Ela não bebeu outra vez a máscara Ela bebeu com o canudo Você fala direito Seguinte A primeira etapa a gente já tem E é ativa Ativa A segunda etapa A gente precisa que ela dorme Por quê? Se ela não dormir A gente não vai conseguir Pintar o cabelo dela Mas eu tô achando Que vai ser muito difícil Ela dormir hoje Porque ela é muito esperta Ela não vai dormir fácil Assim Ela tá feia Oh my god Gente, ela já tá dormindo Então agora é só a gente pegar E pintar o cabelo dela Pintar tudo, mano Cara, ainda bem que eu fiz Tipo assim Aulas profissionalizantes De pintar cabelo, entendeu? Então eu vou conseguir Deixar esse cabelo dela Muito bonito Mas cadê o seu cabelo? Tá aqui Gente, vamos lá, Corolla Vou pegar a primeira mexinha Do cabelo dela Tem que ser uma mexinha Bem pequenininha Porque aí Ela vai acabar menos comigo, entendeu? Do que eu pintar o cabelo dela inteiro Então vamos lá Calma aí, gente O negócio é sempre tudo torto Ué, ué, gente Não tô conseguindo apertar aqui Gente, eu não sei se tá dando muito certo não Aqui, ó Eu acho que Eu acho que tá bom já Gente, eu não tô conseguindo gravar Pra vocês aqui E ao mesmo tempo pintar Então eu vou tentar fazer aqui Tudo sozinho Depois eu já mostro o resultado pra vocês Gente, finalmente Eu pintei o cabelo dela de rosa Olha isso aqui Minha mão já tá toda rosa e tal E agora eu vou mostrar pra vocês O resultado de como ficou Espero que vocês gostem, gente Porque assim Eu gostei Ficou muito bom Só que eu acho que ela vai ficar meio brava Quando ela acordar E ver o cabelo dela rosa Porque ela nunca pintou o cabelo dela Ela dormiu ali pela primeira vez Naquele sofá ali E já vai acordar com aquele cabelo pintado Então acho que ela não vai gostar muito não Então vamos lá mostrar agora pra vocês Como é que ficou o cabelo dela Se tudo der errado Se ela brigar com a gente A culpa vai ser sua Tá? A culpa vai ser sua A culpa vai ser sua Eu não tinha o seu vídeo gravado Eu gravei você pintando Não, Roger Eu não O Roger Foi eu não Olha como o cabelo dela ficou Ela tá dormindo aqui ainda Ela não acordou E olha isso Ficou muito bom o cabelo dela, cara Olha isso aqui Olha isso aqui Ficou muito bom Parece até que ela saiu do salão E já veio direto pra cá De tão bom que ficou Combinou até com a unha dela Eu manchei a mão dela toda E tal Mas não tem problema não, né, Roger? Porque tipo assim, né? Tem problema não Tem não, gente Aqui é tudo assim mesmo Tudo bagunçado mesmo Mas quem quer acordar é? Pra mostrar que você pintou o cabelo dela Eu acho melhor você acordar Bom, gente Tô aqui no quadro da minha mãe já E tem tipo assim Muitas, 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 muitas Muitas maquiagens aqui da minha mãe Por exemplo Essa maquiagem aqui, ó Eu trouxe ela dos Estados Unidos Tá vendo? Eu poderia pegar uma maquiagem dessa E dar pra ela Porém Ela quer que eu pegue uma maquiagem Da Emily Vick, gente Ela quer que eu pegue uma maquiagem Da Emily Vick Então eu vou escolher Qualquer maquiagem aqui Vou dar pra ela E vou falar que é da Emily Vick, entendeu? Porque se eu for pegar uma maquiagem Da minha amiguinha Ela vai ficar tipo assim Muito brava E aí pode ser que eu dando Uma maquiagem pra ela Igual o outro vídeo Que eu dei a maquiagem pra ela Ela me desculpe Pelo que eu pintei o cabelo dela Entendeu, gente? Pode ser que eu fazendo isso Ela fala Tadinho, nossa Ele me deu uma maquiagem e tal Tadinho Vou desculpar a ele Acorda, acorda, acorda Deixa eu te contar uma coisa Alguém pintou seu cabelo E não foi eu não Nem foi o Rogi, né Rogi? O cabelo tá rosa O seu cabelo tá rosa E não foi eu que pintei Seu cabelo tá rosa Pode ir lá olhar Não foi eu que pintei Olha, ô Rogi Você tá falando que foi eu Você tá falando que foi eu Ela tá falando que foi eu A culpa é sua Ela vai terminar pra você agora É verdade Eu amei meu cabelo Viu? Eu falei, Rogi Foi eu que pintei Eu e o Rogi Não foi, Rogi? Eu falei que ela ia gostar, Rogi Você tava aí com medo Não sei o que lá Você não foi eu que pintei, mano Agora você tá falando que foi você Não tô entendendo nada disso, não, mãe Nossa, eu me embolei Nas minhas mentiras Tadinho do cabelo, então, né? Eu gostei Mas como você pintou meu cabelo Sem a minha autorização Não, não Você vai ter que se pintar Todo de vermelho Mas como assim Se eu pintar Mas você falou que você gostou do cabelo Pra ter que pintar de vermelho? Ué, mas eu não deixei Você vai ter que pintar também, Rogi? Então eu vou me pintar em Três Dois Era pra pintar só o rosto, gente Olha o que aconteceu Mas eu espero que agora Ela goste de mim, né, gente? Porque tá difícil aqui nesse vídeo Gente, eu não sei onde ela tá Eu tô procurando aqui Ela pela casa Não consegui encontrar ela ainda Mas eu acho que ela tá lá Na área de Na área de Lazer Que tem a piscina e tal Então vamos lá agora Pra tentar conversar com ela Pra ver se ela vai gostar de mim Desse jeito, sim ou não, né, gente? Mas eu acho que ela vai Porque, tipo assim, né? Eu tô bem diferente, né? Eu tô exótico E aí? O que você acha do meu novo visual? Não, pode falar Eu tô muito bonito, né? Eu tô muito bonito Pode falar aí Nossa Ficou muito bom Eu acho que Gente, eu acho que ela gostou Ela gostou, Rosh? Você acha que ela gostou? Eu acho que ela gostou Eu também Tá, e agora O que eu preciso fazer agora Pra você me desculpar Que eu pintei o seu cabelo de rosa? A última coisa Você vai ter que fazer mais uma coisa Que coisa? Ué, mas eu não entendi Por que você me trouxe pra cá? Ah, ah Agora sim Você tá desculpada Gente, eu tô me sentindo Um salmão no meio do mar E um camarão Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado muito Eu tive que cair na piscina Pra tirar isso aqui tudo também Que ela me empurrou, gente Mas eu acho que no fim das contas Ela acabou gostando do cabelo, entendeu? Ela só me empurrou na piscina Pra ela ficar feliz, eu acho Porque eu acho que ela gostou do cabelo sim O vídeo foi esse Deixa o like aqui nesse canal Se inscreve E até o próximo vídeo E também deixa aqui nos comentários Qual o nome que você acha Que é o nome dela Que é o nome dela